Apresento a vocês o Casa 4. Nosso projeto começou com 13 mulheres que acabaram de entrar para a faculdade e foram pegas de surpresa ao terem que se reunir com pessoas de diferentes cursos para a realização de um grande projeto, o Interdisciplinar. Quando nos foi apresentado o trabalho, ficamos completamente perdidas com tantas ideias, mas uma delas nos chamou a atenção. Ela está relacionada ao conhecidíssimo home office. Durante a pandemia do Covid-19, que começou lá no início de 2020 e perdura até hoje, todas nós arcamos com as dificuldades de ter que trabalhar ou estudar em casa. A partir daí, queríamos saber se as outras pessoas também sofreram dos mesmos contratempos que nós. Para isso, realizamos uma pesquisa com 64 pessoas da cidade de Uberlândia, Belo Horizonte e São Paulo. Nessa pesquisa, 90% dos profissionais confirmaram que sofreram uma mudança abrupta na forma de trabalhar. 60% atribuíram seus problemas como a queda na produtividade e a falta de um espaço adequado para trabalhar em casa. 45% disseram que resolveram seus problemas quando encontraram uma solução para seus espaços. Com isso em mente, criamos nossas personas, Paulo e Augusto, para ilustrar os problemas encontrados. Paula é uma agente bancária de 30 anos, solteira e que mora sozinha. Com a pandemia, passou a trabalhar em home office e sofre com a falta de um mobiliário adequado em seu apartamento. Já Augusto, um analista de sistemas, casado, tem um filho de 10 anos, não está conseguindo organizar um espaço em sua casa para que cada membro da família desenvolva suas atividades. Assim, fundamos o Home Sweet Office, que se propôs a procurar por essas soluções. Nesse momento, nos vimos em uma encruzilhada, precisamos de móveis, mas não possuímos espaço suficiente em casa. Para conseguir esse espaço, precisaríamos remodelar a casa inteira, mas não temos condição financeira para isso, principalmente a curto prazo, e precisamos resolver esse problema o mais rápido possível, porque cada dia que passa, nos encontramos mais desmotivados com o trabalho ou com os estudos. Daí surgiu a ideia, móveis multifuncionais, ocupam menos espaço, são práticos e reduzem a quantidade de móveis necessários em uma casa. Com isso em mãos, realizamos mais uma pesquisa com 40 pessoas para validar nossa ideia. 60% delas disseram que é muito provável que continuem a trabalhar em home office, mesmo com o fim da pandemia. 80% aprovaram a ideia dos móveis e concordam que eles possam ser a solução. Tendo isso, partimos para o projeto do móvel em si. Nesse exemplo que projetamos, o móvel servirá, quando fechado, como um buffet, um armário decorativo, uma mesa de apoio para a sala, entre outras funções, que cabe à criatividade do usuário. Quando aberto, continuará a ocupar quase o mesmo espaço, fora o tampo que transformará em uma mesa. Dentro dele poderão ser guardados todos os utensílios de escritórios utilizados pela pessoa, auxiliando na organização. Além disso, possui um compartimento para guardar até a cadeira usada. O preço Uma empresa precisa de planejamento e um cliente precisa de algo que caiba no bolso. O investimento inicial será de R$ 69.742,00. E chegamos ao valor base de R$ 1.800,00 o móvel, levando em consideração o material, a mão de obra, custos e lucros da empresa. Com 41 peças vendidas no mês, não teremos prejuízo. E com 88, projetamos um lucro de R$ 30.000,00 mensais. Agora, ao entrar no mercado de trabalho, nosso diferencial será o seguinte. Nossos funcionários utilizarão móveis que planejamos em suas casas. Isso mesmo, trabalharão em home office. Porque é extremamente fácil dizer às pessoas que não é preciso um grande escritório para trabalhar quando se passa o dia inteiro em um. Porém, como também prestamos consultoria aos clientes, temos um pequeno escritório em uma sala comercial, que adivinha, também será montada com base nos móveis multifuncionais. Assim, atendemos os clientes e temos uma vitrine para os móveis. Para promover nosso trabalho, utilizaremos o Instagram, um website para vender produtos e cartazes pela cidade com a localização do escritório. E uma pergunta, vocês notaram esse símbolo durante o vídeo? Não? Então, vão lá conferir o que tem nele.